Olá, estamos passando por um momento difícil, mas quero dar um recado hoje para você, motorista. Você mesmo que para no posto para abastecer seu carro. Quero falar da importância de optar pelo etanol. Neste momento, o etanol está em plena safra e muito mais econômico para todos. Mas, além desse fator, abastecer com etanol é contribuir para a garantia de milhares de empregos em nível nacional e principalmente em Minas Gerais. No nosso estado, a produção de etanol envolve a geração de mais de 160 mil empregos com 36 indústrias produtoras e 120 municípios canavieiros. Abastecer com etanol garante também um meio ambiente mais limpo e, como consequência, é muito melhor para a sua saúde e de toda a população. Por isso, pense nisso. A sua atitude pode fazer toda a diferença. Engaje nessa campanha. Abasteça com o etanol. Legenda por Sônia Ruberti